Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de ouvir pro Dick, eu deixei o agelando Sei que é cheio de nome toque o jeitinho dessa garota Do que a novinha do Dick tá fazendo, tu não acredita Conhece o Ney, te dou o palpite, corre o sério risco de se apaixonar É hoje que o bagunço é se escuta É hoje que o bagunço é se escuta É hoje que o bagunço é se escuta Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de ouvir pro Dick, eu deixei o agelando Sei que é cheio de nome toque o jeitinho dessa garota Fazer o que? O difícil é ser eu Pujo o fundamento contra o DJ nem com mim Pujo o fundamento contra o DJ nem com mim Pujo o fundamento contra o DJ nem com mim Pujo o fundamento contra o DJ nem com mim Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de ouvir pro Dick, eu deixei o agelando Sei que é cheio de nome toque o jeitinho dessa garota Do que a novinha do Dick tá fazendo, tu não acredita Conhece o Ney, te dou o palpite, corre o sério risco de se apaixonar É hoje que o bagunço é se escuta É hoje que o bagunço é se escuta É hoje que o bagunço é se escuta Já tá tudo programado, eu já tô logo avisando Antes de ouvir pro Dick, eu deixei o agelando Sei que é cheio de nome toque o jeitinho dessa garota Fazer o que? O difícil é ser eu Pujo o fundamento contra o DJ nem com mim Pujo o fundamento contra o DJ nem com mim Pujo o fundamento contra o DJ nem com mim Puxa o fundamento contra o DJ Deku